Nunca mais eu vou cair no seu papinho 10 minutos Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Vai ser uma gameplay de Crash of Grants, voltei a jogar, tô aqui junto com o Mano Gui 10 minutos Tá vendo um meme aqui no Facebook Vou remover essas árvores aqui Vou dar uma batalha, né? Ó, onde que veio um bolo? Fiquei errado, nos cantinhos, fica mais daorinha Oi, você não já tinha visto esse bolo? Não, eu vi esse daqui, ó Aham, cadê? Sei Interessante, beleza Três bolos Agora remover as árvores Vamos ver aqui no tiro Grita seis ou corre? Tá travando meio aí um pouquinho porque eu tô gravando a tela, nossa Que menino, menino Ó, os que sentam as cachorras Zé, qual foi o primeiro carro que você dirigiu? Eu dirigi Eu dirigi um carro de quatro rodas, ele era cinza e tinha um velho Eu ainda estacionei ele aqui na porta de casa, filho Eu nunca dirigi não Só dirigindo, não acelerando Eu vou dirigir moto É? 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 Agora moto que eu queria dirigir Tu? Vai Scooby Os cachorros deu para latir tudo agora, coloco aqui para o pão, se eu coloco alguma coisa, se eu coloco a torre de mago, finalmente, já dá para criar uma guerra de Kahn aqui, bora iniciar uma guerra aqui, como se dizer, riquinho, cheio de bandeira, não comprei porque quando eu parei de jogar, falei, mano, eu vou gastar tudo, será que eu avisei minha namorada que ela vai jogar bola? Estou foda, é nós que não tem, não tem para quem avisar, deve ser meio triste, se eu estou com tropa, mais sentimentos do que gente por aí, medo do ônibus, mano, deixa eu ver se tiver algum carinho aqui para o meu pau, vou upar, vou upar o cobre, nossa, que estralo ordinário, você estralou assim nos pés, você quebrou o bolso, nossa, garoto, kakashi, kakashi, 16 gemas, é gemas, né? Bora, 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 o cara não tem sobrenome, né? Gara, é? Ou tem? Eu não sei, não, o povo chama de gara da areia, gara do deserto, porque aqui, o naruto, naruto, zunaki, saskuro, saskuro, chish, sakura, un, kakashi, gara, gara da areia. Não sei o que o cara mora na areia. Dentista, abre a boca. Eu, ae, 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 dentista, abre mais. É, não é para abrir a boca, é como estão os dentinhos. Sim, é isso. Aí, abre, gasta a boca. Abre a boca. Não gastei seu dinheiro à toa, aí eu... No 3, cê abre a boca. 1, 2, 3... Abre! Peguei. Você só chegou a fazer o quê? Sei lá. Você é besta. Ah, ao invés de usar um fone, é que... Não gastei seu dinheiro à toa, eu. E logo um... Deixa eu... Atacar uma vila aqui. Você está entrando perto da sua filha e encontra a sua garrafa. Eu vou poder... Enfeitar... Diretamente o assunto com a sua filha. Meu Deus, faz tanto tempo que eu não ataco uma vila. Eu acho que essa daqui é perfeita para me atacar. Ela diz que você me ensinou que devo ter uma... Seu bebê responsável... Ah, você não põe meu back certo. Então eu vou atacar tudo em peso aqui, ó. Eu vou atacar na sorte, hein, pessoal. Vou atacar na sorte, hein, pessoal. Que só tem uma cura... Que nada, mano. não sei o que que eu tava conversando aqui não porque ó não vai falei pode explicar beleza o pai entrou no quadro da sua filha sobre a cama com o vibrador angustiado o pai decide infestar diretamente o assunto que eu só fiz enfrentar aqui no japão eu escrevi cantei errado você cantou errado quando ela chega em casa quando ela chega em casa ela diz o que significa isso mas vibrador pra ela ela diz você me ensinou que deve ter uma sexualidade responsável eu decidi usar esse vibrador e que não contagia a AIDS me dá prazer a hora que eu quiser não me engraviva e não me coloca chifre por isso decidir ser e esse daí vai ser o meu parceiro ai o pai olha seriamente pra ela pensando ela tem razão ele sentiu ali e deixou ela ficar lá com o vibrador dias depois a filha ao entrar na sala vê o seu pai com um copo de whisky numa mão e o vibrador na outra o olhar aterrorizado ele diz ai ela olha pro pai dela maior tipo espantada e fala lá pro pai dela e fala lá pro pai dela papai o que você tá fazendo com o meu vibrador ai o pai ai o meu pai velho o pai dela olha os olhos que eu lembro 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 que foi o super é tu eu lembro que você vem daqui eu ligar quando eu fui olhar aqui eu falei tá porra eu tô ligando e que eu não tô passando aqui de pé pequeno ainda viado vai pra casa do Gui eu vou chamar minha mãe pra ligar ali a lanterna a luz ali tá alentando, olha o medo incrível mano, olha aqui como cara tem que ser até com isso ganhei um lá eu achava que o pai dela calma imagina, imagina, é uma olhada com esse mundo, tá olhando tudo bora aqui bora usar uma porção de trem na sua parte de raiva aqui aí o cara chega na sua casa assim apontando a todo mundo closinho, agora vou matar você e todos que você ama aí você fala lá pro a boca está tudo o que? é uma pena aí quando tu fala é aí o cara chega acorda a arma pro seu cara e fala assim agora vou te amar, daí vou matar todos que você ama você fala assim, eu te amo pronto pronto aí rapaziada daqui 7 minutos eu volto olha a bateria é né é o que? é não 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 mas é porque ele é bombadinho né e aí Scooby deixa eu ver o que? deixa eu ver o que? deixa eu ver o que? não 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 caramba dominei o jute da bolha de sabão olha aqui eita frio quando ele começa fechou a mão cara eu tentei fazer isso daí só que acabou de ser bom que eu quero estar assim ó ele fica aqui ó vou dar a hora vou finalizar o vídeo por aqui então então rapaziada esse foi o vídeo aí espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like aí se inscreva no canal se quiser o vídeo aqui se quiser o vídeo aqui dessa guerra aqui ó o Gui também vai gravar ali atacando as vilas aí se quiser o vídeo dessa guerra aqui eu traguei pro canal se inscreva no meu canal galerinha é GW beleza? e meu colinha também com dois L mesmo esqueminha é isso aí tamo junto é nóis